E olha aí, olha aí! Olá, Ludovico! No programa Tio Chefe, você poderá ganhar uma deliciosa guloseima natalina! Coloque os fones para não escutar as perguntas e responda apenas quando a luz acender! Coloque os fones! Muito bem! Ludovico, você quer ganhar deliciosos biscoitos de gengibre? Não! Muito bem! Então, você quer ganhar um delicioso bolo de nozes? Sim! Sim! Vamos para a última! Ludovico, você troca o seu bolo de nozes por farelo de panetone! Sim! Muito bem! Muito bem! Tiro folha! Tiro folha! Pronto! 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 Ludovico! Aqui está o seu prêmio! É farelo de panetone! É farelo de panetone! Socorro! Ora, ora! Obrigado, Ludovico! Obrigado pela participação e até o próximo programa! Você me diverte, Ludovico! Me diverte! Hore travesse maço! group philosophy... Perdi! Deu supremacy! Duirlosice! Comentaremos! E fui por todas as minhas! Oi! Composta! Estamos no시죠! Tine batutando!